Tem um ótimo convite pra você que ficou em São Paulo e está procurando o apartamento de três dormitórios. Quer fechar um bom negócio? Então, nesse final de semana, você vai fazer uma visita aqui em São Bernardo do Campo ao residencial Alves Dias. É fácil você chegar. Por exemplo, se você está na Anchieta, saída do quilômetro 20,5, acessa a Avenida João Firmino, você vai sair pela Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção. Todo mundo conhece, tá? Você vai passar pela FEI, é uma travessa da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. Como referência, altura do número 3650. A rua é Cristiano Ângeli, 2100. Aqui em São Bernardo, uma rua bem conhecida, que tem fácil acesso. E o comércio aqui da região é muito forte. Você tem uma ampla infraestrutura, tá? Em volta. E tudo isso pra você adquirir um três dormitórios com ampla infraestrutura. Olha, o condomínio fechado, você tem apartamento de três dormitórios, sala com terraço. São 70,8 metros quadrados. Você tem uma ideia? Quase 71 metros quadrados de apartamento de três dormitórios. Você tem que conhecer. Venha visitar o apartamento aqui no prédio. Com playground, piscina, salão para festas, salão de jogos, quadra poliesportiva. Tem também praça de convivência. Tudo isso pra você comprar no seu apartamento. Sair do aluguel. Olha, segurança total da Caixa Econômica Federal. Você vai fechar negócio nesse final de semana. Aqui você tem seguro da Caixa, seguro de entrega da obra. Você compra direto com a Caixa. Tudo é fácil pra você aprovar. Seguro de vida. Reajuste apenas uma vez por ano. E os juros? O mais baixo do mercado. 8% ao ano. Tudo isso pra você comprar no seu apartamento de três dormitórios. A partir de 58 mil reais. Venha fazer a sua proposta. Venha comprar. Você tem uma ideia? Com prestações mensais, a partir de 250 reais, você já está adquirindo o seu apartamento aqui no Residencial Alves Dias. Diariamente tem plantão pra você das 9h19, rua Cristiano Ângeli, 2100, em São Bernardo. O telefone anote agora. 4352-4766. Quem sabe esse final de semana você compra o seu apartamento.